Uma gestação sem riscos, acompanhamento médico até o último mês e um bebê saudável a caminho. Era dessa forma que uma agricultora do sul do país esperava a primeira filha. Mas no final da gravidez, a falta de médico e a demora na realização do parto mudaram radicalmente o futuro da criança. É nessa cidade cercada por morros que Vanderleia e o marido moram. Os dois são agricultores em Agudo, município a 245 quilômetros de Porto Alegre. Na época que a esposa estava grávida, Antônio não media esforços para ajudar no trabalho de casa e poupar a mulher que esperava a primeira filha. Ela não trabalhou com o pesado, mesmo lavar roupa, levava para o parame. A gente, eu pegava e ia estender para ela, né? Para correr tudo bem, né? E mesmo com tanto cuidado, no final da gestação, Vanderleia teve um problema. Estava chegando 41 a semana e pouco. Daí eu fui consultar, não estava com dor nenhuma. Fui consultar, hein? Normal. Daí a doutora disse, não, já está na hora. Já passou até do tempo cheio que eu tinha. Eu disse, não. Já disse, eu vou ter ele mandar para o hospital de Agudo, daí eu fui. Vanderleia permaneceu quase oito horas aqui no hospital do município de Agudo, na região central do Rio Grande do Sul. Na época, como não havia médico na cidade para fazer o parto, ela teve que ser transferida para o hospital universitário em Santa Maria, a 60 quilômetros daqui. Ao ser internada, ela ainda ficou mais duas horas em observação antes de ser levada para a sala de parto. E Antônio recebeu a triste notícia. O médico chegou e disse, Antônio, eu disse, a neném nasceu, só que nasceu com paralisia cerebral. Eu vou ser bem, ela vai ser difícil reverter. As sequelas neurológicas deixaram a pequena Luzia em estado vegetativo. Ela ficou internada dois meses, onze dias direitinho lá no hospital e eu tinha que ficar junto. Não dava para deixar ela sozinha. Foi uma batalha e tanto para a família. Em casa, tinha dias que ela podia fazer as coisas. Tinha dias que ela não podia sair do colo, porque não se acalmava, dava agitação. Porque ela tinha problema, podia dar ataque nela. Apesar do esforço dos pais, as complicações devido à doença aumentaram. E aos seis anos de idade, Luzia morreu. Fazer o que, né? Deus quis assim. Eu lutei com ela até quando eu pude. Depois não deu mais, não deu, né? Antes do falecimento da filha, Antônio e Vanderleia entraram na Justiça contra a União, a Universidade Federal de Santa Maria e o município de Agudo. O casal pediu indenização por danos morais e materiais. Segundo a perícia, isso foi fundamental para a gravidade do caso, né? Para a criança ter nascido com esse problema. No processo, tanto o Hospital de Agudo quanto o Universitário de Santa Maria alegaram que todas as técnicas médicas foram usadas para realizar o parto. Mas a Justiça Federal condenou os réus. Houve uma condenação por danos morais no valor de 200 mil. Além disso, também eles foram condenados a pagar todo o tratamento que a criança necessitasse, além de fornecer toda a medicação necessária também à doença dela. As partes recorreram ao TRF4. E esse desembargador federal, que foi relator do processo, aumentou o valor da indenização para 300 mil reais. Se entendeu que os danos foram muito intensos. Iniciou-se com uma demora no atendimento, né? No parto, nove horas, mais de nove horas para atender a parturiente, né? Então, se entendeu que houve culpa do serviço médico. Depois, a criança nasceu. Depois, paralisia cerebral. Depois, o óbito. Então, somado a todas essas circunstâncias, entendemos que não era o caso de aplicar aquelas jurisprudências tradicionais. 50 mil reais, 100 mil reais. Aumentamos, então, significativamente, para deixar bem claro, assim, a resposta que se deve dar nesses casos em que há uma gravidade, né? Da conduta dos prestadores de serviços que não tomaram os cuidados necessários. Em nota, a Prefeitura de Agudo informou que vai recorrer da decisão. Já o Hospital Universitário de Santa Maria não se manifestou. Nenhum compra a vida de uma pessoa, né? Isso, para um lado, faz justiça, para o outro, não acontecer para outras pessoas, né? Que isso não quer para o seu filho, não quer para os filhos dos outros também, né? Só com uma coisa dessas. Tu ganhou o fardo do tamanho que tu pode carregar, Dian. Tu consegui carregar esse fardo e tu tá aprovado. E foi que a gente... Tchau, 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 tchau.